Cabo de Bonifá, que é o campeão de base dos 2010, é um supercompetidor por essa modalidade. O torneio é tomatista, equipe do Rilela. Todo mundo que é do rodeio, já sabe que no rodeio nós temos segurança, nós temos o bombeiro, nós temos a polícia militar, nós temos tudo, né? Mas também temos a área da saúde. E hoje aqui, o doutor Everson Silveira, ele que é médico mesmo, está aqui com a sua útil imóvel. Para que no caso algum competidor venha sofrer alguma condusão na sua queda, de repente alguma fratura, o doutor está aqui para lhe atender de imediato. Doutor, primeiramente, qual o procedimento? Quando um competidor cai na arena, a gente sabe que aguarda, os bombeiros vão lá no caso, para trazer até o doutor caso haja algo mais grave. Como que é o trabalho do doutor dentro do rodeio? A técnica e a equipe estão aqui para dar o suporte à vida dos competidores. Dentro do esporte, da montaria, temos vários tipos de lesões. Lesões graves, como TCE, alguma fratura exposta que pode vir a acontecer, como as contusões mais leves, entorce, um estiramento. A gente está aqui para dar suporte aos competidores. No caso, a equipe do bombeiro, quando acontece alguma intercorrência, o pessoal do bombeiro vai até a arena, traz o nosso competidor até a base, para a gente dar o suporte, para a gente fazer a avaliação e, se for necessário, fazer todas as intervenções necessárias. A gente está aqui para dar suporte ao nosso partido, para a gente fazer a avaliação e, se for necessário, fazer todas as intervenções, para a gente fazer todas as intervenções. A gente está aqui para dar suporte, para a gente fazer todas as intervenções.